Deixa um fim de semana sem ninguém pra ajudar, que muda de ideia. É difícil, não vai querer ter nenhum, filho. Não é? É difícil a peça. Deixa três logo, que a pessoa fala, não acho melhor não. Nossa, eu tenho um neto desse aqui, que ele é o terror. Entendi. E ele fala que é ele MC também, MC Lui, da favela ainda. Quantos anos? Assim, ó. Ai, que fofo. Quantos anos? E canta, vem igualzinho o pai, o avô. Ai, que fofo. Pega o papel, não sabe nem escrever. Aqui minha letra, ó, que eu fiz, como se tivesse feito. Para, juro. Com quatro anos? Quatro. Coloca aí que eu quero ver. Coloca aí, coloca aí. Que coisa? Isso aqui é um negócio de ré. E você batia, eu posso falar. Gente, que força. Adotar filhos parece estar no DNA da família Catra. O Juninho, que é filho adotivo do Catra, resolveu adotar dois irmãos. Como assim? Mais? Coloca aí. Muito se falou dos 32 filhos do Catra. A sua morte prematura pegou todos de surpresa. Agora, uma pergunta. Como vai ficar a criação desses 32 filhos? Eu estou aqui com o Juninho, um dos filhos adotivos do Catra, que vai contar a experiência de ter se tornado pai dos próprios irmãos. É, foi meio que uma vontade que eu já tinha. Aí tive a oportunidade de pegar o Paulo César, conversei com a mãe dele e tal, conversei com o meu pai. Aí logo em seguida já veio a Marcele. Aí já foi um presentão. Há quanto tempo eles já estão morando com você? Ah, o Paulo César já está comigo tem uns oito meses. E a Marcele uns seis e meia, assim. No início, né? Como é que a Marcele entendeu essa história? Como é que o Paulo César reagiu? Ah, foi tranquilo. Pelo fato de a gente já ficar junto na casa do meu pai, ele só dormia comigo, via agarrado comigo, ela também sempre foi muito agarrada comigo. Você adotou seus irmãos, então, antes do Catra vir a falecer. Sim, sim, antes do meu pai vir a falecer. Ele, então, concordou com isso também? Concordou, concordou. Sempre conversou comigo, meu pai sempre conversou comigo o fato da responsabilidade e a família. Meu pai sempre passou pra gente que a gente sempre precisou da família por perto. Marcele, o Juninho é mais legal como pai ou como irmão? Os dois, ele faz o papel dos dois. Ele arrumou maravilhoso. O que ele faz como pai pra você? Faz tudo. Não cria, não faz cola todo dia. Ele faz tudo. Agora, gente, eu vou mostrar um pouquinho, Luciana. Olha só, ele tem uma inicial aqui no braço. Tá escrito Sagrada... Família, Sagrada Família. Família, Sagrada Família, né? Hoje a família tá aqui reunida, passaram por um momento difícil. E se você pudesse dizer qual legado o Catra deixou de mais importante pra vocês, você diria que é o quê? É a minha família. O amor. O legado é esse. O meu pai deixou, aquele amor, aquela pessoa maravilhosa, quem conheceu sabe. Quem conviveu, assim, via que ele era o sinônimo de amor. Bom, muita gente, Luciana, pergunta pro Juninho em relação à questão do fato dele ser adotivo, né? De ele ser um filho adotivo. As pessoas comentam o quê com você, Juninho, sobre isso? Ah, o pessoal me pergunta muito. Ah, Juninho, como é que é, assim, ser adotado e tal? Olha, eu tenho uma coisa que eu venho passando pras pessoas, eu vou falar agora aqui. É maravilhoso, cara, porque é o amor, sabe? Acho que dependendo da pessoa que ela te adotar, ela não vai te tratar diferente de um outro filho, entendeu? De qualquer outra pessoa. É o amor. Dependendo de você ser legítimo ou ser adotivo, você tá ali por amor. É isso, Luciana. A gente volta ao palco do Super Pop, recheado de amor. E com esse legado, né, que o Catra deixou pra todo mundo, que é família, Sagrada Família. Ô, Silvia, me explica por que que o Juninho acabou ajudando e adotou dois filhos. Como é que é essa história? A família inteira se unida, se ajudando, me explica. Sim, porque o Paulo César era novinho e ele falou, tia, tia, né, assim, vou pegar eles aqui porque eu já tô andando, já tô já trabalhando, tô seguindo, vou ajudar a história. E pegou a Marcele e o Paulo César. E a Marcele e o Paulo César eram filhos adotivos ou filhos... Adotivos. Tá. E o Juninho também? Também. Bonitinho. Bonitinho. Então, quantos anos o seu Juninho? O Juninho tá com 20, 24. Juninho tá com 24. Isso. Maduro, né? Então ele pegou pra ajudar, é isso? É. O Paulo César tá com 12. 12. E ele pegou pra ajudar. É, e a Marcele tem 17, né? 17. É, e a Marcele tá com 17, 17, sim. 17. Agora, tem um filho que é o, vamos dizer assim, o chefe da família ou não? É todo mundo junto? Não, todo mundo junto. Todo mundo junto. E qual a maior lição que o pai de vocês deixou pra vocês, se vocês puderem? Ah, primeiramente, cara, humildade é a essência da vida. Se você tem humildade, você chega e sai de qualquer lugar, cara. Verdade. Você chega e sai de qualquer lugar, sempre ser um cara responsa com todo mundo, sabe? Porque assim você consegue muita coisa na vida, cara. Vocês são muito unidos, né? É, sim, sim, sim. Meu pai sempre ensinou a gente a ser muito unido. Sempre ensinou a gente que, pô, se não for todo mundo junto, não vai ninguém. É, ele sempre falava isso. Ele tinha isso, né? É, ele sempre teve isso com a gente. Ele falava, vocês não entendem, não adianta caminhar sozinho. Se não for geral, ninguém vai. Ele falava, eu me lembro. É, a união faz a força, né? Ele falava, vai todo mundo ou não vai ninguém, né? Eu me lembro disso. É, é isso aí. Eu adorava. Ah, dá até vontade de ir lá dar um beijinho, né? Fofo. Aí eu não, aí eu deixo pra você. Não, ele sempre muito querido. Eu me lembro daquela cena de vocês todos na mesa. Ele sempre teve essa coisa de agregar. Sim. Chegava do baile, ele mandava acordar todo mundo, que ele queria fazer reunião, botava todo mundo na sala e ficava lá. Ficava lá. Feliz da vida. Feliz da vida. Quando ele não trazia um bocado de agregado, né? É, junto. Quem já vinha da rua, já trazia os agregados, já trazia a galera, todo mundo. Já era uma festa de manhã, cara. Já acordava assim. Ele era a verdadeira festa, por isso que faz falta dentro de casa. E você gostava da animação? Já nem ligava mais. Melhor fazer festa em casa do que na rua, né? É verdade. Isso aí é verdade mesmo. Deixar ele na rua era perigoso. Nossa, vai que voltava com mais filhos. Sim. Era perigoso. Era a melhor festa em casa. Eu gostava da festa em casa. É, aí você já está de olho. Nem me incomodava de arrumar bagunça, nem nada. Faz em casa, filho, que é melhor. E você sempre é muito parceira dele, né? As pessoas... Eu me lembro quando a gente fazia os programas e falava do Catra, que ele tinha várias esposas. Era uma coisa que as pessoas não entendiam. Mas vocês tinham uma parceria de vida, realmente, né? Ah, conheci ele. Eu tinha 17, né, Luciana? Ele morreu, eu estava com 42. Muito tempo. É muito tempo. As coisas acabam... Já conheci ele só no olhar. As coisas acabam não sendo preto no branco. As coisas são... Tem uma área, né? É. Que é mais ou menos o que está bom. Não é o que a sociedade impõe. É o que vocês se sentem bem. Se sentem bem, não é isso? Mas acho que... Vou te falar legal. A gente não tem que se importar muito com a sociedade, não. Porque a sociedade não vive dentro da sua casa. É, o que as pessoas... A sociedade não sabe o que você passa. A sociedade não bota comida na sua mesa. Não. Ninguém liga e fala... Quando você precisa, a sociedade não dá um papo. Oi, alô, sou eu, sociedade. Quer ajuda? Não tem isso. É verdade. Na hora de criticar, critica. Mas na hora de ajudar, ninguém ajuda. Ninguém. Algumas pessoas, claro. Então, eu vivi a minha vida da melhor forma. Agora, hoje em dia, dá para fazer com as meninas igual? Que o teu pai fazia? Dá para você ter várias? Você é bonitão aí. Vamos tentar, vamos tentar, né, cara? Vamos tentar é ótimo. Vamos devagarzinho, devagarzinho, você chega lá, cara. Mas a princesa tem o nome? Oi? A sua princesa tem o nome? São algumas princesas, cara. Ah, tem várias princesas também? Eu não gosto de citar nomes que... Eu quero saber se ele vai apanhar, Silvia. Vai, vai apanhar. Vai apanhar, chegar em casa. Vai, porque eles arrumaram princesas, mas não arrumaram uma Silvia. Oh! Verdade. Entendeu? É, filha, mamãe daqui ainda vai ter que dar bastante aula para elas poderem se colocar. Ah, é? Porque ainda não estão muito colocadas, não. Ainda estão bem perdidas. Não, de vez em quando. Não, as brigam aí, filha. Dá barraco? Dá. Ah, dá barraco? Gostosinhas, né? É, dá barraco? Delicinha. É, elas têm que se adaptar, né? Esse jeito, né? Esse jeito de ser. É, elas escolhem se adaptar. Não tem que... Fica se quiser, né? É verdade. Fica se quiser, exatamente. Claro, fica se quiser. Fica se quiser. Tchau.